Vamos fechar nossos olhos, olhar para nossos corações, elevar nossos pensamentos à espiritualidade maior e ao nosso Mestre Jesus Cristo. Pedir auxílio durante esse estudo, que possamos ser inspirados e iluminados para o maior entendimento dos passos do nosso Mestre. Que a gente possa estar com o coração e a mente abertos para essas inspirações, que a gente possa fazer o melhor, para que toda essa inspiração esteja presente nas nossas pequenas atitudes, nas nossas grandes atitudes, em todas as nossas atitudes. Que elas tenham sempre a semente do amor, para que a gente possa olhar para o próximo, ajudar sempre que necessário, em toda oportunidade de trabalho que nosso Pai sempre sensivelmente programa para nós. Que a gente possa estar aberta a todo esse amor de nosso Mestre Jesus em nossa vida. Que a Ana possa estar assessorada pela espiritualidade maior, que nossos comentários possam ser sempre edificantes e fiquem em nossos corações para o nosso aprendizado. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigada, Fabi. Bom, esse capítulo 6 fala aí de advertências, chama advertências profundas, e é um puxão de orelha em todos nós, né? Quando eu estava lendo, lembrando uma coisa que a gente sempre repete, que é essas lições que o André Luiz está dividindo com a gente, são lições para a gente não só ouvir, mas para a gente colocar em prática, né? Então, esse chamado que ele faz da palestra do teléfono, e comentando que muito poucos de nós que reencarnamos aqui na Terra conseguimos alcançar o sucesso com que a gente tinha, os objetivos com que a gente tinha se comprometido no plano espiritual. E aí ele fala essa frase que ninguém espere subir espiritualmente sem esforço, sem suor e sem lágrimas. E é muito óbvio, porque qualquer coisa que a gente queira fazer melhor, a gente vai ter que se esforçar. Não tem como a gente fugir. Se eu quero ser um bom médico, eu vou ter que estudar pra caramba, eu vou ter que fazer residência, eu vou ter que passar a noite em claro, eu vou ter que dormir em cima de livro. Se eu quero correr uma maratona, eu vou ter que treinar todos os dias, eu vou ter que ter uma dieta alimentar balanceada pro meu corpo estar bem nutrido. Se eu quiser ter uma saúde, ou se eu estiver passando por uma doença grave, e eu quiser melhorar a minha saúde, eu vou ter que fazer um esforço pra mudar a minha conduta, o meu comportamento, pra se adequar àquele modelo que o médico tenha passado pra gente. Então, qualquer tipo de conquista precisa de suor, precisa de esforço. E muitas vezes a gente acha que pra gente evoluir, que reforma íntima é fácil de se atingir. E não é. É esse o ponto que ele está passando aqui pra gente. Aí ele fala que a ignorância é a mãe de todas as misérias. Por quê? Porque pela nossa falta de conhecimento é que a gente comete os erros. Então, não é que o mal foi criado por Deus. Não, isso não é verdade. Deus é bom, Deus é o Pai, Deus é perfeito. Tudo que ele criou é perfeito, tudo que ele criou é bom. Todo o mal, a gente vê Jesus falando isso, nasce dessa ignorância, da falta de conhecimento. E aí o teléfono fala que a maioria de nós fracassa nas nossas tarefas aqui na Terra. E aí a gente para pra pensar e refletir, né? Como é que eu tô indo nas minhas tarefas? Não só nas tarefas materiais, mas nas minhas tarefas espirituais. Pensando que o que ele tá lembrando a gente é que a gente tem que fazer o melhor que tiver ao nosso alcance enquanto a gente estiver aqui encarnado. Seja com a minha família, com o meu marido, com os meus filhos, no meu trabalho. Mas principalmente lembrando desse equilíbrio entre a vida material e a vida espiritual. Aí ele lembra a gente que muitos de nós acabam se esquecendo da verdade eterna, né? Da vida, que a gente tá aqui encarnados por um tempo muito limitado, né? Que o objetivo da nossa encarnação é a nossa memória, a nossa melhora, a nossa reforma íntima, o nosso progresso. Que o espiritismo não tá na frente da gente por acaso. Que não é só pra consolar a gente na hora que a gente tá sofrendo, né? É pra ajudar a gente a se modificar. E aí ele fala ainda que raríssimos têm êxito na área da mediunidade e da doutrinação. E ele complementa falando por quê? Porque a maior parte dos médiums, e a gente sabe que todos nós somos médiums, mas muitos de nós têm mais... têm essas faculdades mais desenvolvidas, as faculdades específicas da mediunidade mais desenvolvidas. Que a gente é muito melhor pra apontar o dedo e pra falar pro outro o que ele precisa fazer do que a gente mesmo trabalhar nos nossos próprios defeitos, né? E aí ele fala que a gente esquece da nossa responsabilidade. E os próximos capítulos vocês vão ver de vários casos que a gente fica sentindo realmente perto, se questionando, né? Como será que eu me comportaria? Como é que eu tô me comportando em relação à responsabilidade que eu me comprometi no plano espiritual? Mas ele fala que porque a gente tem essa amnésia temporária, né? Do que a gente se comprometeu no plano espiritual e do que a gente já fez em vidas passadas, a gente acaba deixando pra depois. E que é um erro, né? A gente vive com inconsciência de nós mesmos. Então, a gente fica vivendo como se a vida fosse só a Ana, que tem cabelo preto, que tem dois filhos, que é casada, que mora na Califórnia. Se esquecendo que eu sou um espírito eterno. Que essa encarnação é apenas uma de centenas, de milhares que eu tô vivendo, né? Que eu vou viver, que eu já vivi, que eu vou viver. E lembrar de que todo esse aprendizado que a gente recebe aí de André Luiz, de Allan Kardec, dos livros de Joana de Ângeles, das palestras que a gente escuda de Divaldo, de Haroldo, de Rui, a gente tem que absorver esse conhecimento, tem que analisar esse conhecimento e tem que colocar em prática, modificando os nossos atos, né? Então, a gente tem que conseguir olhar para trás, para dois anos atrás, cinco anos atrás, dez anos atrás e pensar, poxa vida, como é que eu tô em relação ao que eu era antes? Hoje eu sou menos impaciente? Hoje eu consigo perdoar melhor? Hoje eu tenho mais facilidade de me adaptar nas dificuldades, sem me desesperar, sem ficar tão ansiosa? E tratar o nosso estado de uma forma muito racional para ver o que a gente está melhorando, né? E quais são as áreas que a gente precisa melhorar. Se a gente não fizer essa análise, a gente não vai saber se a gente está indo no caminho certo ou não, né? Lembrar, então, que essas mensagens que a gente está ouvindo nessa palestra do teléfono é para todos nós. Não é só para as pessoas que estão sentadas lá, né? A gente já sentou nessas cadeiras. A terra aqui é o lugar para o nosso recomeço, né? Todo dia a gente tem essa chance de recomeçar, de mudar o nosso comportamento, de ser uma pessoa melhor. E a gente tem, muitas vezes, o desleixo de preferir continuar agindo da mesma forma que a gente agia até hoje, né? Então, para que eu vou mudar ou para que eu vou ter mais paciência ou eu não gosto daquela pessoa mesmo, eu não tenho vontade de conviver com ela, né? A gente, muitas vezes, procura o que é mais fácil. Por comodidade, por preguiça. A gente pede proteção, a gente reza pedindo ajuda e, muitas vezes, a gente não tem fé, né? A gente esquece aí de que Deus está no leme, que tudo que acontece existe uma lei maior coordenando tudo, né? Que se tudo que a gente passa é nossa responsabilidade, é fruto das nossas escolhas, a gente tem um pai maior que vela por nós, né? E aí, a gente, como homem novo, a gente tem que olhar para as atividades, para a vida da gente, como um operário na oficina, né? Quais são os instrumentos que estão ao meu dispor para eu me melhorar, né? Seja o meu marido que testa a minha paciência, é o meu filho que testa a minha abnegação, é o meu trabalho que testa a minha humildade. Cada um de nós vai saber o que é, né? E a gente olhar para essas oportunidades de desenvolvimento como bênçãos, né? E não como sofrimento. E lutar contra as nossas tendências inferiores. Isso significa o quê? Se eu percebo que, numa certa situação, eu sempre perco a paciência, ou eu me desanimo, então é nessa área que eu preciso colocar mais atenção e melhorar mais, né? O que a gente estava falando aqui, que ninguém espere subir sem esforço e sem suor. Então, a disciplina é diária. O esforço é diário. A gente não pode achar que fez uma vez e está resolvido, né? E só vai estar resolvido na hora que o reino de Deus estiver dentro de nós, né? Que quando a gente souber amar o próximo, como é nós mesmos. Quando a gente conseguir realmente seguir os exemplos de Jesus, o que vai demorar muito. Eu não lembro se a Emmanuel ou o André Luiz que fala que a distância que nós estamos hoje até Jesus é a mesma distância de evolução espiritual que nós estamos em relação a um cachorro. Então, tem muita água ainda para passar embaixo dessa ponte até a gente chegar à perfeição de Jesus. Mas é necessário que a gente continue se esforçando e indo para frente, né? E aí ele tem essa conversa interessante dessas duas mulheres que vêm pedir ajuda para esse médium fracassado chamado Otávio, que a gente vai estudar no próximo capítulo, né? E é muito interessante porque a gente vê a retaguarda que o Otávio recebeu no plano não só espiritual, mas durante a reencarnação. Então, a gente muitas vezes fica só lembrando do nosso anjo da guarda e a gente se esquece da quantidade de benfeitores espirituais que a gente tem ao nosso lado para que a gente seja bem sucedido nos nossos compromissos, né? Então, a gente não só muitas vezes esquece os nossos compromissos, sejam compromissos de família, de trabalho, de vida, na doutrina espírita ou em qualquer religião, porque o importante aí é a vivência do amor e não o nome da religião e ser um mensageiro do amor onde quer que a gente esteja, né? Então, não só a gente esquece disso, mas a gente fica tão centrado nas nossas dores, nos nossos problemas, que a gente se coloca sempre, uma grande parte das vezes, com uma posição de vítima, né? Então, a gente se sente vítima da vida, vítima da realidade, quando a gente vive uma realidade que foi criada por nós mesmos no passado, seja nessa vida ou numa vida anterior, né? Mas uma coisa que a gente não pode esquecer é que, além do nosso anjo da guarda, a gente tem espíritos familiares que gostam da gente, a gente tem espíritos amigos de outras encarnações que gostam da gente, que vêm ajudar, tem amigos de amigos que vêm ao nosso benefício. Então, a gente nunca está sozinho. Aí depende da gente escutar esses conselhos positivos e seguir o caminho do bem, porque nós temos o nosso livre-arbítrio, né? Nós vamos fazer as nossas escolhas, apesar da gente receber aí as sugestões benéficas do Plano Espiritual Maior. E uma coisa bacana que ele comenta, quando essas senhoras aí pedem ajuda em relação ao Otávio, e aí eles têm que, o Aniceto tem que se parar a conversa, ele fala, olha, mas vocês podem continuar conversando. Toda conversa positiva é serviço ao bem. Então, olha que coisa boa, né? Então, é isso que a gente está fazendo aqui, esse estudo é um serviço ao bem. Uma conversa que a gente tem com uma pessoa falando de coisas positivas, alegres, é serviço ao bem. Por quê? Porque eu estou elevando o padrão vibratório, não só o meu, como da outra pessoa, como do planeta, né? E a gente mostra a nossa realidade vibratória através da nossa atitude. E é interessante como ele comenta aqui, toda vez que a gente faz, se envolve em conversas menos positivas, ele fala que o prejuízo é nosso mesmo, né? Que ele fala que a presença se torna desagradável e o nosso rosto se cobre de sombra indefinível. Então, isso, claro, dá para ver mais perfeitamente quando a gente está desencarnado, mas esse teor vibratório fica impregnado na gente aqui na Terra também, né? Então, essa avaliação que a gente tem que fazer, eu acho que esse livro traz para a gente esse senso de responsabilidade, né? Em relação a como nós estamos vivendo o nosso dia a dia, como nós estamos abraçando a nossa vida, dizendo amém, não só para as coisas boas, mas também olhando para as nossas dificuldades e pensando, isso eu posso mudar? Isso eu tenho que aceitar? Porque eu não consigo mudar? Ou isso eu tenho que achar uma outra saída? Porque essa situação não é conveniente para mim, né? Então, eu estou fazendo essas decisões, eu estou tomando essas decisões conscientes o tempo inteiro em relação à minha conduta, aos meus pensamentos, porque todo pensamento vem impregnado de sentimento e isso vai gerar algum tipo de ação, né? Lembrando que o nosso objetivo aí é sempre a vivência de amor. E é isso que eu tinha para comentar hoje, e aí agora eu queria ouvir o comentário de vocês. Quem quer comentar primeiro? Nossa, mas está muito silêncio. Eu vou comentar então, Ana. Então fala, Fabi. Eu li mais de uma vez esse capítulo, e a primeira vez que eu li, eu tive uma sensação inicial meio triste, né? Porque fala muito do fracasso, né? E a gente se coloca no lugar da pessoa e a gente fica pensando como deve ser um pesar, né? Você ter fracassado numa missão. Mas aí eu li de novo e li, e aí fiquei pensando que a gente tem sempre oportunidade de retomar a nossa missão, né? A encarnação é uma oportunidade. A qualquer momento da nossa vida terrena, a gente pode retomar o nosso caminho voltado para o bem ao próximo, para a caridade, para os princípios todos de Jesus, dentro do espiritismo, através da mediunidade, através da doutrina em si, da doutrinação. E desencarnado também, a gente tem sempre essa assessoria da espiritualidade maior. Então, o que eu fico pensando sempre, porque eu particularmente sou muito crítica comigo, quando eu faço alguma coisa errada, quando eu fracasso, e eu fico muito triste e às vezes demora um tempinho para eu me recuperar desse sentimento, e canalizar de uma maneira, me tirar daquela situação com ações positivas, né? Que me tragam mais para a direção do que eu deveria estar fazendo. E aí eu tenho pensado, só que eu nunca pensava no quanto a gente está sendo assistido pela espiritualidade. Quer dizer, eu penso na assistência da espiritualidade, mas eu pensava muito em Fabi encarnada com a assistência da espiritualidade. Mas a gente esquece, mesmo como espírita, que a gente veio de um plano superior, não necessariamente superior, mas a gente veio de um plano espiritual, a gente teve orientação lá, a gente teve todo um preparamento de muitos espíritos benfeitores para que a gente pudesse ter sucesso nas nossas atitudes. E às vezes a gente esquece que, assim, o pouco que a gente faz, mas a gente faz por inteiro, é sucesso, né? E a gente está com essa oportunidade de poder fazer isso por nós, pelos outros, e por essas pessoas todas que torcem por gente, por ter o trabalho deles, por terem preparado a gente para essa missão. Então eu fico pensando nessas pessoas e uso isso como uma maneira para me incentivar a fazer melhor hoje do que eu fiz ontem e assim por diante, ainda que eu tenha os meus tombinhos pelo caminho, os tombões, né? E a gente prestar atenção de onde estão vindo esses mensageiros, né? Porque às vezes é uma pessoa que liga para a gente para falar uma coisa boa, é outra pessoa que uma hora comenta de benefícios do Evangelho no Lar, ou é uma palestra que a gente escuta por engano, ou uma frase que a gente recebe pelo Facebook. Esses toques que a gente recebe dos benfeitores espirituais podem vir de qualquer lado. Agora, eu posso estar fechada no meu casulo e não querer deixar essas mensagens entrarem, né? Depende de mim, é o meu livre-arbítrio, é a minha escolha. Agora, quando eu chegar do outro lado, eu vou ter visibilidade disso tudo, né? Então, isso a gente está pensando. Quais são as ferramentas que eu tenho na minha mão hoje? Que eu podia estar usando para o meu engrandecimento espiritual, para o meu progresso espiritual? Eu estou aproveitando? Eu estou usando? Eu acho que isso é muito importante que a gente veja essa parte do Otávio. Ele está lá esperando uma nova oportunidade, né? E nós estamos aqui com oportunidade nas mãos, né? Esse dom da vida está aqui, a gente já tem boa essa dádiva, então a gente tem que aproveitar mesmo. E você vê que a mãe dele vai lá, pede o favor, né? E ela tem, vamos dizer assim, o direito de pedir favor e mesmo assim ela recebe um não. Ela falou assim, não, a gente não pode mandar ele de volta antes de saber o porquê que ele forcaçou, né? Então, realmente isso que você falou. Apesar da gente muitas vezes estar vivendo um momento difícil na nossa encarnação, porque a vida não é fácil, né? A gente sabe que felicidade aqui na Terra não existe. Apesar de muitos de nós nos vermos felizes, a felicidade é sempre um pedacinho, né? Em relação a muitas outras coisas que acontecem na vida da gente. A encarnação é a maior bênção que a gente tem nas mãos. Então, a gente lembrar de aproveitar essa chance, porque tem muita gente querendo encarnar e não consegue, né? Um comentário que eu queria... Não vai, Marcelo? Não, pode falar disso. Não, é o que a Fabi falou também no início, a questão dessa assistência que é tão grande. Eu acho que se no final das contas, se você abrir a cabeça um pouquinho, você sente, você acaba... Se você parar para meditar tudo na vida, porque eu acho que às vezes a gente pega muito pela pressa, pela... Essa semana eu vi uma frase no Facebook, que a Ana falou, que dizia assim, Cuidado com uma vida muito cheia, não, cuidado com uma vida muito corrida, não de ser uma vida vazia. Uma vida que você é sempre, sempre, sempre ocupada e no final das contas, você não consegue realizar o que você veio. Eu entendo dessa forma. Então, se tem essa assistência perto da gente o tempo inteiro, às vezes é só a gente que não escuta, assim. Só a gente que não para. Porque se diante de cada dificuldade você meditar, se ali tivesse aquele momento de paz para meditar sobre aquela dificuldade, Eu tenho certeza que a resposta viria, porque no final das contas, a centelha divina está dentro, né? Então, a resposta está dentro. É a gente que não consegue abrir a mente, não consegue esvaziar. Abrir não. Esvaziar a mente para ouvir o que vem de fora. A coisa boa que vem de fora. Nossa, isso aí que você falou é tão importante, Deise, porque tem tanta gente. Quantos de nós, muitas vezes, a gente fica nessa rotina maluca, né? Nessa corrida de manhã, de tarde e noite, de coisa de casa, de marido, de filho, de trabalho, de sei lá o quê. E a gente está em todo lugar e não está em lugar nenhum, né? Não está em lugar nenhum. Exatamente isso que eu pensei. A gente está fazendo tanto e não está fazendo nada. É, você não está fazendo a gente, né? Assim, é, você não está fazendo nada pela sua evolução. Você está fazendo tudo para todo mundo, tudo. Quantos de nós, a gente pergunta, e aí como é que estão as coisas e a pessoa faz careta? Ai, né, estou muito cansada, ou trabalhei demais, ou a vida está pesada, ou pelo próprio semblante, né? A gente vê aquela carga pesada que a pessoa não está feliz, ou está conversando com uma pessoa e está com o celular na mão, né? Então, quantas vezes a gente não faz isso, né? Para a gente refletir de quando a gente estiver no momento, a gente está no momento. Quando a gente vai falando com a pessoa, a gente está olhando no rosto da pessoa, no olho da pessoa. Marcelo, fala. É, eu acho que um pouco complemento o que a Deise colocou, que é um parágrafo que eles colocam, assim, que eles preparam, né? Os trabalhadores, todos nós que viemos para a Terra, nós, de uma certa forma, recebemos essa preparação, né? E que quando nós estamos aqui, ele colocou, assim, mas pouquíssimos são os que se lembram das realidades eternas. Eu acho que isso aí, assim, a gente, quando eu li isso, eu falei assim, bom, eu sempre penso nessa questão, né? Tipo, vai bem de acordo com o que a Deise falou, né? Você tem tanta coisa, tanta coisa disponível para você fazer na vida, né? Que você acaba se perdendo se você não estabelece um limite. E também, ao mesmo tempo, do ponto de vista espiritual. Porque se você não coloca uma meta, que você não tem essa questão, né? Que você é um Espírito eterno, que você está aqui provisoriamente, que você, né? Que nem o Evangelho coloca, né? Não é só alimentar o corpo físico, mas alimentar também o Espírito, né? Ou seja, a gente precisa alimentar o Espírito através do aprendizado, através da ação no bem, né? Justamente essa questão que o livro coloca, ou seja, nós fomos preparados e nos propusemos a fazer um trabalho de ajuda. Porque a mediunidade em si, ela é a todo momento, né? Qualquer momento você pode estar perto de uma pessoa que está precisando de ajuda. E se você estiver ligado ao bem, estiver vigilante, você vai ser inspirado. Você sabe, você sabe. Ou você vai ter o trabalho, seja na casa espírita, seja onde você estiver, você vai ser um médium do bem. Então, eu acho assim que é... Mas, muitas vezes, o que acontece é que a gente acaba se desviando pela influência da matéria. Porque nós temos muitas imperfeições que são seculares. Mas, mesmo quando a gente erra, eu acho que o que a Fabi colocou no início, eu acho que a gente também tem que alimentar muito aquela ideia do auto-perdão, né? Ou seja, você não alimentar o sentimento de culpa e sempre se apoiar na oportunidade de recomeçar, né? Todo dia, todo momento é oportunidade de recomeçar. Então, isso é muito poderoso e a doutrina espírita, ela nos abre, assim, muito para isso, né? Porque o sentimento de culpa, ele vai só nos atrasar. Porque tem muitos espíritos que estão no plano espiritual há muito tempo, se condenando e não agem, ou seja, estão bloqueados, né? Então, eu acho que a gente tem que estar muito vigilante também quanto a isso. E também, muitas vezes, eu me deparo com isso e falo assim, nossa, eu tenho que fazer minha prece e tocar em frente, né? Quando eu erro e a gente sabe que não somos perfeitos, mas também não ir para o outro caminho. Agora, algumas pessoas chegam para mim e falam assim, poxa vida, mas o que eu fiz no passado não tem mais conserto. E a gente sabe que algumas coisas não tem mais conserto nessa vida, né? E aí, o que eu faço? E aí, a gente lembrar que Jesus falou, né? Que o amor, o bem apaga a imensidão de pecados. Então, por exemplo, vou dar um exemplo difícil, né? Duro, né? Então, eu fiz um aborto no passado. O que eu posso fazer agora? Porque não tem como voltar, né? Eu posso ajudar mães que estão passando dificuldade, que estão grávidas, que não têm família, que não têm roupa, que não têm comida. Eu posso ajudar crianças desamparadas. Então, eu posso olhar para situações semelhantes àquela e dar o apoio, seja o apoio emocional, apoio financeiro, o meu tempo, né? O meu amor para pessoas que estão passando dificuldades, problemas semelhantes ao que eu passei, que me levaram a, por ignorância, a tomar decisão que eu tinha tomado, né? Então, eu acho que você falou esse negócio que é super importante, Marcelo. E voltando aí à palestra do Flávio, que ele deu no Jazz, agora no dia 17, né? Sobre o perdão. A importância do auto-perdão, da gente entender, tá bom, a gente errou por ignorância, agora eu já sei o que eu posso fazer diferente. E aí, com essa atitude, né? De mudar, eu realmente colocar a minha vontade e ação e tentar melhorar e mudar a situação, né? Eu acho que até o próprio reconhecimento, né, Ana, do erro. Como o próprio Fábio falou, às vezes fala alguma coisa que na hora ele, assim, se toca. Eu não deveria ter dito isso. Eu não deveria ter falado, às vezes... Tem uma escadinha que a gente aprende no Espiritismo, né? Então, a primeira coisa é a gente ter essa consciência que você está falando. Mas não basta só a consciência, né? A gente precisa trabalhar no bem. A gente vai precisar reparar o erro de passado. Então, e ele fala aqui, né? Quando a gente vem aqui na encarnação, a gente vem para reparar erros de passado e também para fazer o bem, né? Então, são duas das nossas responsabilidades aqui. Porque todo mundo aqui tem ficha no cartório, não adianta, infelizmente. É só a gente olhar para a humanidade. Dois pontos rapidinho que ele coloca também é o seguinte. Muitas vezes as pessoas procuram o Espiritismo para, de alguma certa forma, procurar alguma facilidade, procurar responder alguma coisa. E não com aquela coisa de ajudar, de ajudar o próximo e estabelecer o reino de Deus dentro de si mesmo, que é o que ele coloca também na mensagem. Ou seja, a gente sempre se mantém isso também na mente, né? Porque o Espiritismo é uma ferramenta para nós, para a gente fazer esse trabalho íntimo e também de ajudar o próximo. Eu acho que é uma ligação importante que tem que ter, que tem que se ter, que a maioria das pessoas fazem, é no sentido de, que já foi comentado antes, dessa nova chance de recomeçar. Então, às vezes, quando você recomeça a fazer uma coisa, ou você começa a fazer uma coisa determinadas vezes, que você para naquela fase, aquilo ali gera um tipo de cobrança pessoal. Então, você, nossa, eu já errei nisso aqui, eu não vou conseguir passar para outra fase. Eu acho que tem uma ligação muito íntima entre esses dois pontos. E a gente tem que saber dosar a nossa cobrança pessoal, para que isso não interfira no nosso avanço pessoal também. Eu achei super interessante, essa parte do começo. Ninguém espere subir espiritualmente, sem esforço, sem suor e sem lágrimas. Então, assim, o caminho vai ser de pedras, mas a gente não precisa tropeçar e ficar se lamentando a cada tropeço, porque senão a gente não consegue evoluir. É verdade. A gente tem que olhar e pensar o que é que eu fiz certo, o que é que eu fiz errado. O que é que eu preciso mudar, né? Que aí é a conversa de Santo Agostinho, do conhece-te a ti mesmo. Essa importância, como a Deise estava falando, da gente fazer a nossa autoanálise fria, né? Com vontade de, verdade, de perceber quais são as emoções que estão dentro de mim. Essas são as emoções certas, essas são as atitudes certas que eu quero ter perante a classificação, né? No futuro. Bom, pessoal, são oito horas da noite. Está na hora da gente encerrar agora. Obrigada. Deise, você quer fazer a prece para a gente? Faço sim. Vamos elevar os nossos corações, a alma espiritual maior, elevar eles a Deus. E abrir a nossa mente e a nossa alma para que a gente possa receber tudo aquilo que os Espíritos superiores, mais evoluídos que nós, possam nos dar. Primeiramente, agradecendo a Deus a sua misericórdia de permitir esse encontro. Agradecendo também pela intuição de todos os que falaram, de todos os que puderam acrescentar algo positivo para que a gente aprenda e cresça cada vez mais. Pai, eterno, eu te peço que nos ajude nessa caminhada tão difícil. Nos ajude a entender o que precisamos de entender, a ouvir o nosso coração, a ouvir a centelha que colocaste dentro de cada um de nós. e que nesse momento em que a gente escute o que a tua centelha divina tem a nos dizer, que a gente cresça e consiga realmente atingir, ao menos se aproximar do objetivo a que vimos, para que essa encarnação não seja em vão, para que essa encarnação tenha finalidade, para que a gente consiga fazer o bem e não perca essa grande oportunidade que nós temos. Uma semana abençoada a todos nós e que nós tenhamos cada vez mais sabedoria e discernimento para o que virá, para o que já pôr vir para cada um. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Que tá saindo, Adeus. Obrigada, viu? Obrigada, pessoal. Uma boa noite e um bom resto de semana para vocês. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.